Cuidado com a escada. Por quê? Porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. Existe adesiva que a gente cola pra não cair o... Dentro da escada aqui vai na cozinha. Nossa. Ah, não, gente. Não, só que estou vendo daqui... Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado. Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o corrimão, eu mandei limpar? Você não tem vergonha de fazer isso? O cara é nojento também. Mandei limpar o corrimão só pra ele e ele não pegou no corrimão. Mas aqui, essa parte aqui não é cozinha. A cozinha é daquele degrau pra lá. Aqui é uma área de... Uma área... Uma área! Uma área! Uma área que você deixa as coisas. Nunca viu uma área? Não tem uma área na sua casa? Aqui é tipo uma área. A cozinha é pra lá. Minha casa não tem isso, não. Eu acho que nem no inferno tem isso. Será que Jacquin está preparado para o que o aguarda lá embaixo? O que é isso aí? Foi lavado hoje aqui, ó. Tá tudo branquinho. Ele viu um dos buracos. E o buraco não tava limpo. Ele vomitou de verdade. Eu fiquei passado. O que é isso aqui? É banheiro? Não! É só uma caixa de gordura. Choveu tanto aí, encheu aquela caixa lá de gordura aí. O cheiro na cozinha agora tá insuportável. Já teve vez de entupir o encanamento e ter que trabalhar com máscara porque não aguentava. Eu pensei que já vinha o pior de tudo. Não gostei de ficar aqui. Pode vir conhecer, você vai gostar. Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Eu pensei maluco, cara. Só ali que é uma área. É só uma área. Você vai gostar, sim. É nojento. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um gatão. Você é um rato. Eu sou um gatão. Você é um rato. Você deve ser preso. A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chame o piscar agora? Eu quero melhor uma viatura aqui. Eu vou ver quem vai ser preso. Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o Jacã. Se eu for preso, seu salário, tudo vai junto. Não, você vai preso com sua mulher. É cara a boca. A culpa não é só minha. É a culpa de queijo, seu babaco. Desculpa o salário que eu peço. Ah, senhor, é sua culpa. Não é só minha. Eu nunca vi de minha vida. É um início. É uma negócio de porco. Olha aí. Aqui é a nossa dispensa. A gente tá sempre limpando as coisas aqui. Como? A batata tava podre. Como não tem ventilação, então os alimentos normalmente ficam podre de um dia pro outro. Isso devia ser alguma que tava só no meio dali. Dois. Três. Mas isso é culpa do povo que eu mandei lá. Olha o cheiro que eu falei que tá fedendo lá em cima. Eu cheiro de batata podre. A gente fala pro Álvaro, as coisas não duram, as coisas não duram. A geladeira não tá funcionando. E aí ele compra numa quantidade grande pra economizar no valor. E quer que a gente use no estado que dá. E não é bom. Como se o restaurante já não tivesse problemas o suficiente, aparece mais um imprevisto. Deixa aí, mano. Sai daí, mano. Sai daí. Quem você quer essa batata aí? Quem tá pedindo batata pra você? Leva lá pra cima. Isso aqui, a gente não pediu isso aqui. Diz aí. Quem você é? Eu sou o Edilson. Ah, eu sou o Edilson Quebragarida do restaurante. Como é que eu trabalho aqui? Ele vem quando ele quer. Do jeito que ele quer. Da forma que ele quer. Ele enrola, mano. Enrola, enrola, enrola. E desde ontem que ele tá sumindo, vem aparecer hoje. Às vezes eu dou uma sumida, mas sempre eu tô pela área aí. Edilson, você vem aqui fazendo o quê? Ah, eu passo os bicos aqui. Ele fica na retaguarda. O que que sai da retaguarda? Então, ele foi responsável pelas limpezas dos frizzas lá em cima. Mas você não me mostrou a frizzão? Eu vou te mostrar. Vamos ver a frizzão. Então, vamos lá. Quando ele ver aquele frizz, ele vai lhe xingar o fato. Nossa, né? Meu coração já ficou do tamanho de nada, velho. Porque eu sei que vai vir chumbo grosso. Olha a bagulha que tem aqui, ó. Então, tudo, aqui. Tudo mercadoria que chegou. Ó aqui, chegou carne. Chegou o carré. Chegou quando, Luiz? Hoje. Mas tá aqui de manhã até agora? Aproximadamente três horas e meia. Tá descongelando? E ele fica conversando. Eu acabei de pegar lá, Luiz. Pera aí. Vai cinco minutos que ele está aqui. Você não pode botar você? Porque eu estava ocupado fazendo obstarefa. Pega uma caixa já e sobra lá. Não, você também. Ai, tá vendo? Não quer fazer nada, não. Eu não sou o moço, não. Mas eu faço. Mas você ganha pra isso. Olha a bagulha aqui, gente. Então, isso é tudo responsabilidade dele organizar isso aqui. Mas só que ele é desobediente. Nossa, mas que lugarinho, gente. Tá vazando, o frizzão? Pergunta aí. Você diz que limpa? Você limpa num dia, no outro dia tá tudo sujo. Abre a fresa pra mim. Eu limpei pra semana passada. Tem tomate. Tem legume. Isso aqui. Olha. Que parou. Jacan não consegue aguentar o forte odor de carnes e legumes podres. O cara vomitou, mano. Vomitou. Vomitou de verdade. Não é possível que ela consiga ser tão fedida e tão mal organizada como estavam esses frizzos. Abre isso. É melhor nem abrir, chefe. Abre. Abre aí, Edmilson. Pra ver tuas cagadas. Não, a cagada é minha, mas quem é o dono desse frizz é você, Fábio, né? Eu não. Ele tem que subir lá em cima, olhar como tem as coisas. O cérebro desse congelado? Ele não tá congelado. Então, chefe, o que acontece? O chefe sabe. Ele desliga esse frizz aqui. Como eu falei. É? Pra economizar energia, ele desliga o frizz. Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado. Ele passa a noite 12 horas ligado e 12 horas desligado. Como é uso diário, aí não tem esse problema de estragar a carne. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não, não é pegadinho. É, você paga pra fazer isso comigo? Não, não sou pago pra fazer isso. Eu tô falando a verdade. Mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha porque não tá perdendo a qualidade. Se eu não fizer isso, não tem como fechar o mês no azul. Vai fechar o mês no vermelho e eu vou ter que tirar dinheiro da onde? Tem dinheiro, mano. Esse é o frango que ficou descongelando pras meninas usar hoje. Isso aí era pra ter descido. Você achou de bisteca de porco aqui? Você comprou mais isso, por quê? Então, entrou na promoção. Não tem nem lugar na fresa pra botar. Ele vai ter que dar um jeito pra arrumar aqui espaço pra tentar organizar. Já vi embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Não, chefe. Cara, você quer ser o melhor do mundo? E você? Isso aí é pra matar gente. Não, de maneira alguma. Isso aí é o dia. Você vai sair no jornal. Porque tem 50 pessoas no hospital morrendo de intoxicação alimentar. Você já ouviu pela de intoxicação alimentar? Já, sim, sim. Já, já ouviu falar. Você já ouviu falar de turma, você faz nada? Lógico que eu vi, você é um cara bem formado. Você tá certo, então. Parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou fechar essa c**** de embaixo. Tá vendo, Edmilson? Tudo culpa sua, pô. Culpa sua? E tá gritando, hein? É o Fábio. Vixe. Você é vergonha da confeção! C****, meu. É o Dakar, não é o Fábio. Meu coração já começou a palpitar. Brinca, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa por causa de você. Cara, a boca! Eu não quero mais se verou. Acabou tudo. Ele não vai querer fazer, ajudar demais a gente. Menina, fecha o restaurante. Vixe, marido. Todo mundo pode ir embora daqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não quero mais ninguém daqui. Pode sair, gente. Pode sair. Tem. Eu quero ser suco vocês saiam. Acabou tudo. Desligar hoje. Nossa, a gente não já vai embora. A gente não já vai nada de nós. É melhor para a sua saúde, ó. Eu fiquei olhando a cara dos clientes, meu. Meu, todo mundo espantado, sem saber o que tinha acontecido. Pode ir embora. Agora prepara o ouvido para a comida de rabo. Ô, vocês são malucos, todos? Desliga o preso da noite. Não, então. Isso é... Desliga o preso da noite. Desliga a freezer. Mas não é a gente. Eu falo para ele não desligar. Ele vai e desliga. Você viu a porcaria que está lá em cima? Vim. E ninguém me avisa. Você me deixa coisinar aqui? Mas é que isso é... Desculpa, chefe, mas é... Não, não tem desculpa. Nossa, eu fiquei morta de vergonha. Ele estava certo. Eu estou errada. Sabendo que tem essa merda lá, essa bomba, para do cabalhão. Eu quero que todo mundo vire me ouvir. Eu me sinto de boa. O dono é o culpado. O que ele pede, o funcionário faz. E você irá sem vergonha? Eu estava equilibrando as contas. Sem vergonha? Você sabe que você pode ser preso ou por isso? Você acha que... Quando chega um piscar aqui, todo mundo está ferrado. Eu também. Está ferrado. Eu vou junto com você hoje. Está me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara, sua boca. O chefe está entrando na cozinha. Cuidado de você, está? Está bom. Fica preparado, né? Puxa. O nome? Zichal. Zichal. Não sei como eu vou fazer para me lembrar o nome de todo mundo. Muito prazer. O chefe, tudo bem? Tudo bom? O chefe, ele é? Eu entendi que ele é o chefe. Esse é o outro chefe, né? Só que é... Ele é o maior da hierarquia. E aqui é o de assadeiro, né? Aqui é o chefe da limpeza. O chefe da limpeza. Nem fez barba. Todo mundo fala português? A maioria entende. Isso é forno. Você mandou fazer aqui? Forno a gente faz aqui. Meu pai que faz, é. Esse aqui, você comprou novo? Comprei novo, novo. Uns cinco anos. Você nunca lavou? Não, a gente lava ele no 15, 15 dias. Ah, é. Agora eu tomo banho cada 15 dias. Essa parede ajuda de molho. Esse aqui, molho cai quando faz comida. É, mas quanto molho cai? Não é limpa? O que é isso aqui? Frango. Essa aqui é comida para o cliente? Sim. Ah, é brincadeira. Olha isso aí. Tá cheio de sujeira, de bactéria. Ó. Você come isso? É, eu come. Você come? Come, mas a gente deixa num saco. Você come? Sim. Sério? Eu sei que a Índia é um país que tem muita dificuldade. Tem muita gente que passa fome, muito mais que no Brasil. Mas um país que tem dificuldade de alimentação, deve respeitar os alimentos. Ó. Olha, o patamar não me conta. O que é isso? O carvão. Ó, por amor de Deus. O meu cozinho aqui suja mais é o meu forno. Quando a gente coloca o carvão, metade da fumaça, que a gente fala o activated charcoal, ele sobe. Você quer ir lá no meu restaurante? Tem uma parede de carvão dos tamanhos. Fazer 250 carvão no carvão por dia. Você quer ir lá? Vê. Se tem um geladeiro que tem uma porta desse jeito. Se quer ver se tem um... que tem essa cara no meu restaurante. Esse aqui é o carvão. A gente lavou ele em água quente com água sanitária, mas ele não sai. Me explica o que é isso. Ó, esse aqui é o negócio... o carvão, tá vendo? Eu falo pra eles sempre, só que eles não fazem. Você fala o c*** de um... não vem com isso. Eu falo, ninguém fala. Você fala o meu c***. Eu não concordo muito com o senhor Jacquin. Não é que a gente não limpa. A gente... sim, mas é falta ainda de nossa caprichação de limpeza. Olha isso aí. É o carvão. Olha a impressão... de como ainda. Olha a porta. É o carvão? Fala. É sujo. Sujo? Sujo, velho. Esse aqui é sujo? É podre. O que a gente tá fazendo aqui, gente? A gente deve ajudar, deve fazer, mas... Mas a gente tem limite. Olha isso. Ó, ele tá colado na parede. Ele tá colado na... O que é isso? Olha o barato. Tá cheio de barato. As baratas não são um sinal de... Que cozinha tá suja. Essa caixinha que deveria estar jogada fora, mas... Ficou lá. Cheio. Ó, essa é o pior. O que é isso? Mas onde estou? Estou? Olha aqui. Vamos mudar o nome do programa, hein? No Empresadério, o Inferno, a Cusina. Que é você? Eu sou Talharsha. É? Talharsha. O que que se faz aqui? Tô limpeza, lavando moças. Ah, limpeza. Parabéns, cara. Meus parabéns. F***, cara. Zero. Dez. Não dá.